mas eu quero saber se estão a ouvir em condições perfeitas se estão a ver a imagem também de forma nítida é só esse comentário que eu queria som está bom, excelência, perfeito já cheguei boa noite, estamos atentos muito bem, olha agora nós estamos com 18 mil pessoas em direto neste momento vamos lá ver se a gente combina uma coisa podemos iniciar a nossa live talvez se fizermos 30 mil pessoas, vamos ver agora estamos com 21 mil pessoas tudo perfeito está tudo perfeito, pai, perfeito ok, tudo bem, Aurélio obrigado, conseguimos ver, ouvi-lo perfeitamente, está tudo perfeito, pai perfeitamente, ok está tudo bem muito bem, obrigado pela vossa audiência obrigado pela vossa confiança e obrigado acima de tudo pela vossa pela vossa resiliência por terem consentido sacrifícios muito grandes portanto estamos próximos dos 30 mil para nós iniciarmos vamos iniciar quando tivemos 30 mil a pessoas em direto a pessoas em direto muito bem só nos mostra o cajado agora já estão a brincar alguns nos mostra o cajado mas em breve estás a queixar não sei o que é isto que brincha tudo a ver tudo está a ser corretamente ok, já estamos com 30 mil pessoas em direto acho que temos condições para iniciarmos, não é? já estamos com 32 mil pessoas em direto ok, perfeito olha meus irmãos primeiro eu queria agradecer acima de tudo aquele que tem todo o poder nos céus aquele que tem todo o poder na terra e todo o poder por baixo da terra aquele que é responsável pela vida de cada um de nós independentemente da nossa crença independentemente da nossa cor dos nossos partidos das nossas opções mas aquele que cuida de todos nós aquele que faz o sol nascer para os bons e para os maus para os crentes e para os ímpios muito obrigado nosso Deus para as coisas maravilhosas que estás a fazer por mim e pelo nosso povo e por Moçambique obrigado meus amigos o que é que nós temos hoje? bom há coisas que se calhar eu posso dispensar de falar delas tivemos mais uma vez interrupção da internet portanto isto tem sido habitual estive a ver ainda há pouco tempo um artigo muito interessante que foi escrito num jornal italiano sobre as manifestações em Moçambique e eles referiam um aspecto importante é que a questão da internet não só tem digamos assim está previsto na lei de imprensa está previsto na lei